O frango de ontem, mas não vai ser isso, porque mudou tudo. Vai ser um franguinho de ontem, quem ensina é lógico, é o Chef Alan, com Delícias do Chef. Delícias do Chef, oferecimento Olé, 46 anos, carinho em forma de sabor. Bom dia, dupla! Bom dia, querido! Ai, você é demais! Hoje você tá com carinho de quem fez arte no fim de semana. Não, 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 eu tô descansado, acabei dormindo bem domingo, segundo, você tá renovado, hein? Muito sexo! Muito sexo, rapaz! A pele tá ótima! Essa semana não foi, deu uma vez por ano, não foi essa semana. Pouco Chef, pouco Chef. Tá vermelho! Escuta, eu mudei a receita, porque achei que tava muito pesada a maionese, então eu preferi deixar mais uma salada, que tá muito, 30 graus, né? Então, acordei, tava vendo a receita, falei, ah, vou modificar essa receita, mas também só modifiquei alguns ingredientes. O sujeitão vai ser o mesmo e dá pra ter tudo em casa, tá? Ah, João! Olha, tá voltando o assunto do Calypso, hein, você vê? Você viu? Você vê que coisa? Impressionante! É impressionante, né? Esse país aqui, eu vou te falar. É igual uma novela mexicana, não acaba mais. Tá voltando o assunto. Aliás, hoje é dia do publicitário, faz favor aí de lembrar de nós aqui, né? Fazer um break aí, uns patrocínios, por favor. Olha, eu tô lembrando de vocês, lembra de nós, hein, publicitários do Brasil. Um beijo pra todos eles, são maravilhosos. Sim, um beijo pra todo mundo. Muito bem, vamos aqui no nosso, eu acho que ali há duas coisas bem bacanas. Primeiro, que tá muito calor. Segundo, que o que acontece comigo, acontece provavelmente com vocês também, tá? Ontem eu fui lá na galeteria do meu amigo Carlão. Alô, Carlão, muito obrigado pela atenção. Olha, ó, e comprei dois galetos bem gostosos, que iam almoçar cinco pessoas lá em casa. Uma salada e tal, e dois galetos. Na hora do vamos ver, em vez de cinco, vieram três. Logo, sobrou um galeto inteirinho. O que que eu fiz com esse galeto, ó? Eu peguei, desossei, né, tirei a carninha com todo o cuidado e deixei, ó, pedaços grandes aqui, ó, do peito, que foi o que mais sobrou. O pessoal adora coxa e sobrecoxa, ó. Então, eu peguei e aquele galetinho já assado, né, eu pus na geladeira e de manhã, então, ó, eu tirei só a carninha dele, tá? Então, vamos aproveitar essa carninha e vamos aproveitar o calorão que tá e vamos fazer uma nova versão, né? Porque se não você chegar hoje à noite, ou hoje na hora do almoço, e põe de novo galeto, vai falar de novo galeto, mãe, né? Parece que você tá... Então, vamos dar uma carinha nova dele, vai dar aquela suculência gostosa, pra você falar, nossa, tá mais gostoso do que ontem, né? Então, é isso aí. Aproveitando o frango, um elemento barato, caso você não tenha galeto que sobrou, você pode até assar um frango, ou grelhar um frango, né, dar uma grelhadinha no peito, deixa esfriar e monta essa saladinha bem fresquinha. Então, vamos nessa? Vamos lá. Eu vou começar pela cebola, ó, eu vou pegar a cebola e vou fazer a cebola, a juliana que a gente chama, ó, desse ladinho aqui, ó, umas fatias de cebola. Tá? Então, vamos já colocar aqui, vamos soltar as fatias de cebola. Bem gostoso, ó, fatias de cebola. Vou pegar pepino, que aliás, ontem eu comprei pepino, que tá muito calor, né? O pepino é o tipo da coisa também refrescante, ó. E vou fazer também uma julianinha de pepino, ó, desse jeito aqui. Nesse tempo aí, eu tenho pra falar pra vocês dos produtos da Olé, né, porque não tem segredo, você vê, eu cortar pepino aqui, e tem segredo, sim, sempre lembrar dos produtos da Olé. Lembra, semana passada, o tomate tava pela hora da morte, ainda não tá muito mais barato, ó, chegou o momento de usar a sua conserva pra fazer o seu macarrão, né? Uma vez que o tomate em conserva, você já comprou, e mesmo agora, você compra no mesmo preço, porque o tomate, na hora da colheita dele, na hora que ele tava bem bacana, bem vivo, a Olé pegou e engarrafou, né? Ou pôs na latinha, ou pôs no tetapaque. Então, nesse momento, o tomate tá uma delícia, o tomate Olé. E baratinho, né? Então, tá aí, ó, Olé, produtos de qualidade, produtos que você confia, produtos que eu confio certeiramente. Esse é o delicioso azeite de oliva. Então, vamos aqui. Nunca coisa que o produto Olé não serve, eventivamente, é pra fazer uma salada fresca, né? A não ser que você vá usar a seleta de legumes, aí serve, tá? Ó, pus a cebola, pus o pepino, e tô colocando o tomate, tá? Olha que gostoso, ó. Ah, mas o tomate, você não falou que tá caro? Falei, tá, o tomate tá mais caro, porém, um tomate não vai acabar com o seu orçamento, né? Certo? Então, outra coisa é ficar fazendo molho de tomate pra macarrão. Uma coisa é o tomatinho, uma saladinha, um tomatinho, dois não acabam com o orçamento, tá bom? Por mais que custe 10 reais o quilo, dois tomatinhos, são 2 reais, né? 1,50 reais, tá bom? Ó, cebola, pepino, tomate. Vou colocar um toquinho de hortelã que eu gosto, tá? Se você não gosta de hortelã, põe salsinha, só que o hortelã vai dar todo o frescor aqui, ok? Vocês repararam que sempre que eu faço saladinha, eu coloco hortelã, né? Vamos dar o temperinho nela, ó. Ou vinagre ou limão, aí vê o que você acha melhor, tá? Sal, eu tenho vinagre aqui e eu tenho limão. Eu vou usar limão. Limão. Toda a vitamina C aí, né? Então, bastante limão, sal. E aí eu vou colocar o quê? O nosso franguinho. O franguinho, supostamente, como você comprou, pode ser o de galeteria, pode ser aquele frango de padaria, né? Ele já tem o tempero dele, né? Então não há necessidade de temperar o frango. Então vamos colocar aqui o que mais sobrou peito, tá? Se você quiser tirar a pele, você tira. Mas com a pele é gostoso, porque dá aquele douradinho, né? Acaba dando a suculência. E ele vai voltar o brilho agora, porque eu vou colocar o azeite, ó. E vou mexer. E na hora que eu mexer, você volta até aquele franguinho vivo, né? Que nem você tinha ontem, na hora que você comeu com arroz, com farofa, com batata frita, né? Olha que delícia, ó. Olha que maravilha. E no fundo, você tá aproveitando aquela delícia, né? De uma forma diferente, não? Se não, vai, põe no micro-ondas, esquenta, todo mundo fica olhando com aquela cara, né? Vendo aquele frango atropelado, ainda sem cor, né? Aqui já não, ó. Aqui já tem o brilho do tomate, do pepino, né? O saborzinho do hortelã. E agora eu vou misturar. E você pode fazer o seguinte, você pode não misturar também. Uma vez que, se não tiver todo mundo na mesa, vai amolecer. Então, alface. E eu achei lá um radíquio. Radíquio é uma verdura bem amarga, assim, né? Que é essa aqui, ó. Que fica bonito pra televisão. Fala, mas isso é muito caro. Eu não gosto, é muito amargo. Então, se você não gosta, é muito amargo, você não põe, tá? Você põe outra coisa. Ó. Não é repolho roxo, hein? É uma coisa que chama radíquio. E é o seguinte, é o que eu falei. Se você não vai comer na hora, não mistura, senão ele vai murchar, tá? Então, na hora que você for servir essa sua saladinha, você vai, então, colocar esse produto, tá? Muitas vezes me perguntam, ah, você corta muito rápido. Eu não corto assim, não tem problema nenhum. Você faça no seu timing, né? Um toquinho de azeite. Nossa, que perdição, ó. E agora eu vou mexer. Vamos na receita? Simples. Mas enquanto eu mexo, é bom você anotar pra lembrar, né? Vamos lá. Então tá aí, frango de ontem, ponto final. Então você pode escrever, salada de frango de ontem, pra entender o que que é, né? Então, no caso, esse eu comprei ontem. Pode ter acontecido, se você tem comprado no sábado, ele fica na geladeira, ele dura, hein? Já tá assadinho. Então, digamos que é frango que sobrou, tá? Esse frango que sobrou, eu juntei com tomate. Eu juntei com cebola. Pepino, que são elementos frescos, gostosos, né? Com esses 30 graus que tá fazendo São Paulo. Eu não sei onde você mora, mas imagino que quando São Paulo tá 30, no resto do país tá 32, né? Sempre tá mais. Hortelã. Então, alface, aí você escolhe da sua preferência. Eu coloquei alface americano e radíquio. Você pode colocar alface crespo, alface lolo, qualquer um, tá bom? Então, azeite ou lé, sal, vinagre ou limão e aquele toquinho de sal. Dado o recado, nós vamos servir a saladinha. Hum, olha aí, ó. Nem parece, hein? Dupla. Dupla. Parece que é de ontem isso aqui, não? Não. Hein? Nem um pouco. É, mas isso aqui não é de ontem. Você quer dizer hoje, eu acabei de fazer. É só o frango que era de ontem. Vocês querem me derrubar, hein? Olha, ó. Olha que colorido, diretor. Tá lindo. Tá dando vontade. E aí, tá calor no suíche aí, não? Não, aí tem ar-condicionado, né? Tá certo, aí tem ar-condicionado. Ó. Toquinho de azeite, alô, de lom. Olha só. Nossa Senhora, hein? E isso com o frango de ontem, hein? É que eu corro atrás de um frango de hoje. Como é que fica a coisa? Hortelã é que é de ontem e tá bem feinho, hein? Mas eu vou colocar ele aqui, ó. O verdinho sempre é bonito, ó. Galera, aproveitando um frango, uns pezinhos de alface que tem na geladeira, tomate, pepino, a gente acaba fazendo um negócio bem legal, né? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa é super legal, super legal é continuar vendo a mamá, o leão, né? E todo o nosso programa, que ainda tem bastante programa, bastante fofoca. Hoje tem também o negócio das cartas, né? É, o horóscopo. Tem horóscopo, né? Tem a carta da semana também. Olha, você tá de cabelo preso hoje? Eu tô. Olha aí que beleza. Tô presa hoje. Tô de menininha. Nem o leão se conteve, hein? O leão falou essa maravilha. O que você falou, leão? Eu falo sempre, todo dia. Eu falo de praia, bonito e gostosa. Ai, leão, 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 leão. Pra mim, define, Mari. Ele eleva a minha autoestima nesse programa. Meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na geladeira essa saladinha, pra vocês comem o que foi, tá? Ai, maravilha. Bem fresquinha. Gente, por hoje é o que se apresenta por um momento. Quarta-feira tem mais surpresa. Eu não falo agora o que é, porque de repente no meio do caminho eu mudo, né? É. Então tem que ser coisa do dia no dia. Aqui é assim. Matou a cobra, mostra a cobra morta. É isso aí. Gente, tô indo embora até quarta. Tchau, tchau. Obrigada, Jeff Allen. Olha que...